Fala pessoal, está começando mais um Money Play, podcast criado para te ajudar a dar um play nas suas finanças e hoje comigo está aqui o Lucas Nogueira. Lucas Nogueira, formado em economia em 2012, começou a operar como trader na Bolsa e em 2018 criou um canal no YouTube para falar sobre mercado financeiro. E se você ainda não sabe de quem que eu estou falando, é porque esse cara é mais conhecido como Pit Money. Bem-vindo, Pit Money. E aí, mano, como é que você está? Certinho? Beleza. Beleza, graças a Deus. Cara, a gente pode começar explicando por que o nome Pit Money? Cara, podemos. É um pouco constrangedor e é por isso que eu adoro. Eu sempre fui um cara não muito de estatura avantajada, sempre fui um cara bem baixo. Ele vieram para Pit, aí quando fui montar um canal de finanças, eu decidi colocar um Money lá para tentar ficar um pouco mais gangster, assim. Não tão pejorativo com a minha própria pessoa. Então, Pit Money vem daí, cara. Bom, e você falou que depois começou o canal, mas o canal veio muito depois de você começar a investir. Sim, sim. Então, como, quando você começou a investir, como foi esse processo? Cara, eu comecei a me interessar por Bolsa de Valores quando eu estava na quarta série, na verdade. Minha escola foi visitar a Bolsa de Valores, naquela época em que ainda era pregam ao vivo, gritaria, maluquice. E, cara, ali eu fiquei apaixonado, assim. Apesar de ser uma criança bem nerd, eu sabia que eu gostava daquela adrenalina que envolvia aquele troço. E coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser economista para trabalhar ali. Não sei porquê, mas ficou no meu subconsciente. Aí, com 17 anos, eu entrei em economia, cursei economia, saí com 22 anos. E sempre a minha única opção foi mercado financeiro, além da música também. Então, eu era baterista profissional, tocava para algumas bandas. Então, eu fiquei estudando bastante tempo antes de começar a operar. E comecei a operar em 2012. Tentei fazer day trade até 2013, mais ou menos. Vi que eu não conseguia fazer day trade, não sabia fazer aquilo. E aí, comecei a alongar um pouco mais o período de análise ali dos trades que eu fazia. Acabei virando um swing trader. E eu percebi que fui swing trader de 2013 a 2018. Então, quase 5 anos completos de trade. Mais de mil pregões sucessivos de trade. Eu percebi que era relativamente bom operando milho, boi e juro. O que não é tão comum. Normalmente, os traders operam mini contratos de dólar e de índice. E eu percebi que eu era bom em outra parada ali. Me achei no trade, mas depois de quase 5 anos, eu falei, putz, isso aqui está muito desgastante. Comecei a ficar meio biruta da cabeça. Pra você ter ideia, era muito mais biruta do que eu sou hoje. Comecei a perder um pouco a sanidade mental. Falei, cara, isso aqui eu já não aguento mais. Mais de mil pregões, como eu falei. Seguidos, não tinha férias. A minha cabeça não saia da bolsa. Você fazia isso pra sobreviver, pra manter o dia a dia. Pra sobreviver. Você se mantinha com isso. É, me mantinha com isso. E meu saldo foi positivo. Acabei comprando um apartamento com essa grana. Na verdade, eu comprei um apartamento e um carro. Só que depois do Joesley Day, eu tive que vender o carro. Então, só sobrou o apartamento. E aí, cara, depois de 5 anos e pouco ali, eu falei, putz, eu acho que o meu negócio é investimento. Já tenho muita experiência nisso aqui. O trade é pra pouquíssimas pessoas. Então, acho que eu fui um cara bem sucedido, porque eu me dedicava muito ali. Então, todo dia eu trabalhava 9 horas por dia, né? Que é a janela em que o mercado futuro fica aberto. Então, basicamente das 9 da manhã até as 5 da tarde. Aí, o pregão fechava, eu abri um escão. Ficava tomando um escão e revisando como que eu poderia melhorar o meu setup de trade. E fiz isso durante 5 anos. Falei, cara, essa grana que eu ganhei, daria pra ter ganhado de outras formas, né? O trade, ele é muito viciante, cara. E quando eu tive esse clique, eu falei, putz, o trade funcionou pra mim durante alguns anos. Mas quando eu pensei em sanidade mental, a conta não fechou. E aí, eu já vim estudando sobre investimento, né? Já tinha uma base de investimento que veio da faculdade. Falei, putz, o investimento serve pra todo mundo e eu tenho uma base sobre investimento que veio de contabilidade da faculdade, que veio de microeconomia, de macroeconomia. E aí, eu decidi retomar isso e montar um canal pra ensinar as pessoas de forma esdrúxula como investir. Eu percebi que as pessoas ainda... É um assunto denso. Eu falei, cara, é um assunto denso que eu conseguiria desmistificar totalmente, assim, e levar pro outro oposto, assim. Pro oposto da palhaçada, do humor, da patifaria. Então, eu acho que o meu papel no mercado financeiro foi feito justamente por deixar um pouco mais soft um negócio que o brasileiro não tava muito acostumado, assim. Então, eu fiz um esforço gigantesco pra ensinar e pra dar as ferramentas corretas pra quem quer investir pro longo prazo. Que é o que funciona, assim, pra todo mundo. Não sei quantas pessoas vão assistir isso, mas pode ter certeza que o trade é pra 1%, no máximo, da população. Dois, eu não sei exatamente. Mas, cara, eu me dediquei muito a isso. E mesmo assim, pra mim, a conta não fechou em termos de vida. Em termos amplos, né? Lato, senso. É, isso é difícil, cara, ele ter a consciência, porque o trade, ele atrai muito. Você falou, é viciante. Quando você tem um resultado positivo aí... Você se acha Deus, cara. É complicado, mas você, depois que mudou a chave, você passou a defender muito e é o que você mais fala hoje, investir a longo prazo. Sim. Você tem alguma tese hoje que você se baseia pra poder investir? Cara, eu tenho uma filosofia de investimento que é o buy and hold, né? Você comprar boas empresas, bons fundos imobiliários e manter ele em carteira enquanto ele tiver um fundamento bom, enquanto for lucrativo, rentável, pouco endividado, ou seja, ter uma saúde financeira boa, pagar bons dividendos. Então, assim, eu percebi durante a minha trajetória que o que é mais óbvio, o que é menos complexo, funciona melhor, cara, no longo prazo. Porque o que aconteceu? Eu era trader, aí veio o Wesley Day e eu perdi 150 mil reais em um minuto. Cara, eu tinha trabalhado um ano e um mês, um ano ou dois meses pra juntar aqueles 150 pau. E aí tinha comprado carro, e aí tinha feito o que eu queria fazer. Então, eu precisei vender meu carro, precisei, cara, ligar na corretora, pedir empréstimo, carta de fiança pra corretora. Assim, foi muito estressante pra mim. E eu consegui juntar um apartamento. Tanto que eu tenho um vídeo no meu YouTube, investindo a grana do meu apartamento. Vendi o apartamento por 450 mil reais, que foi o que eu consegui juntar enquanto eu era trader. E vendi o apartamento e mostrei ali como eu investi esses 450 mil reais. E, cara, investimento é maravilhoso, porque você troca o seu trabalho pelo trabalho de outras pessoas que sabem fazer o que você não sabe. Então, hoje eu tenho ações, por exemplo, de Embraer. Cara, eu não faço a menor ideia de como um avião funciona. Não faço mesmo. E eu troquei o meu trabalho por participação nesse tipo de empresa. Tenho empresa do ramo de celulose, tenho banco, não sei ser banqueiro, mas tenho ação de banco. Tenho fundos imobiliários e não sei como gerir um imóvel. Então, eu acho que a grande beleza da Bolsa é que com pouco dinheiro você consegue adquirir participações em vários mercados que não são o seu mercado. Então, hoje eu estou no ramo de educação, vai, barra casa de análise, que eu sou dono de casa de análise. Então, eu consigo me expor a vários outros setores que eu não faço a menor ideia de como funciona. Então, eu faço um head, eu faço uma proteção do meu próprio trabalho através da Bolsa de Valores. Isso é maravilhoso. Você falou só de empresas, deu exemplo de comprar participações, vários negócios diferentes. Então, a gente está indo para a renda variável. Você investe 100% em renda variável ou não? Cara, era 100% em renda variável até 10 meses atrás. E eu só sei porque foi há 10 meses atrás que o meu filho acabou de fazer 10 meses. Então, cara, depois que ele nasceu, eu peguei uma parte dos meus aportes e canalizei para a renda fixa, justamente porque, apesar de ser um educador financeiro, acho que eu sou mais desajustado que tem dos educadores financeiros, eu não tinha reserva de emergência, cara. Não tinha. E, cara, só que como eu já era mais doidão da parada, eu acho que as pessoas meio que aceitavam. Aí, depois que meu filho nasceu, eu falei, puta que pariu, eu não tenho reserva de emergência. E o parto dele todo foi pago com aportes meus, cara. Era para eu aportar e eu canalizei para o hospital. E eu falei, meu, esse negócio de ter criança é bem caro. Se acontecer alguma coisa, eu não quero ter que sacar da renda variável para pagar uma emergência. Então, depois que meu filho nasceu, eu canalizei os aportes para a renda fixa e hoje eu tenho de 10% a 15% em renda fixa. Não dá para estabelecer um percentual fixo porque a bolsa varia, né? Os outros 85% variam. Então, eu acredito que hoje entre 80% e 85%... Mas você vê que é importante. É importante, cara. É importante. É que eu tinha uma dificuldade muito grande de investir em renda fixa porque em renda fixa, basicamente você está fazendo duas coisas. Ou você está emprestando dinheiro para o governo, financiando a dívida pública. Ou você está emprestando dinheiro para o banco, né? Então, quando você compra um Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um CDB de um banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Emprestar dinheiro para o governo, não sei se é a coisa mais perene que existe, porque todo governo é deficitário, né? Todo governo gasta mais do que arrecada. Então, isso já me causa um pouco de estranheza. E comprar um CDB de um banco, ou seja, emprestar dinheiro para o banco e emprestar para outra pessoa e ganhar um puta de uma grana, eu preferia ser sócio dos bancos. E esse é o discurso que eu utilizava até meu filho nascer, cara. Depois que nasce, você fala, meu Deus, você começa a priorizar muito mais o risco do que a rentabilidade. Então, por isso que hoje eu tenho entre 10% e 15% do meu patrimônio em renda fixa. Porque se acontecer uma cagada, é dali que eu vou tirar. Entendi. Tem que ter essa liquidez, tal. Tem que ter. Hoje está tudo em Tesouro Direto. Assim, renda fixa, eu acho que não é para ter a melhor rentabilidade. É justamente para você poder acessar um negócio que não vai fazer você perder dinheiro. Porque muita gente acha que na renda fixa não dá para perder dinheiro, mas dá. Se você comprar um título pré-fixado e a taxa de juros se mover contra, lascou. Então, comprou pré-fixado, o juro subiu, sentou no pepino clássico. Então, sempre títulos pós-fixados de vencimento mais curto, que é o que não vai me dar a rentabilidade, mas é o que vai me dar a segurança. Então, hoje eu tenho empresado pela segurança. Você separa quanto para investir? Você falou dos aportes. Quanto da sua renda por mês, mais ou menos, você investe? Cara, 25% é a minha regra de bolso. Então, eu invisto 25% logo de cara, vivo com os outros 75%. Antes de ter meu filho, ainda sobrava uma graninha no final do mês que eu reaportava. Porque como eu uso corretora taxa zero, qualquer cacareco que sobra lá, 50, 100 reais, mil reais, você consegue aportar. Então, antes eu investia 25%, gastava os outros 75%, e se sobrasse alguma parte dos outros 75%, eu fazia outro aporte. Depois que meu filho nasceu... Obrigado, Tommy. Você é maravilhoso, cara. Depois que meu filho nasceu, eu invisto 25% de cara e dou um jeito de viver com os outros 75%. Se você não fizer isso, cara, ainda mais com o filho, não sobra dinheiro. Não sobra. Então, assim, esperar sobrar no fim do mês para investir, é a maior cagada que tem. Você nunca vai virar um investidor. Você tem que investir antes de gastar. E é muito bom porque você sente que você fez o que é mais importante antes. Ou seja, você pensou no futuro antes. Você pensou numa eventualidade antes. Então, você já fez o que é mais importante antes. E, cara, o segundo motivo é que quando você vai consumir aqueles 75%, no meu caso, que sobrou, cara, eu consumo com muito mais tranquilidade. Porque eu falo, cara, o que eu já tinha que fazer, que é investir, já tirei da minha frente. Hoje eu posso, sei lá, comprar, com o dinheiro que sobra, eu posso comprar qualquer coisa. E a pessoa que espera sobrar no fim do mês, ou não sobra nada, ou ela fica com aquelas mãos de vaquice, sabe? Tipo, ah, não, hoje eu não vou no restaurante, não vou comprar uma calça, não vou comprar um relógio. Cara, se você já fez o que tinha que ser feito antes, você pode comprar o que você quiser. Então, o consumo, que é um negócio bom, não crucifica o consumo, ele, de fato, traz muito conforto pra gente. O consumo, sendo que você já investiu antes, ele fica um negócio muito mais gostoso, assim, de você consome com leveza. Você não se sente culpado por consumir as coisas. Porque nem tudo que a gente consome são coisas que a gente precisa, né? E eu determinei 25%, mas tem gente que não consegue, né, investir os 25%. Mas é importante você sempre pensar em termos percentuais, que seja 5%. Ah, eu ganho um salário mínimo, vou investir 50 reais por mês, que dá 5% mais ou menos. Vou, vou investir 5%. O mais importante é, conforme você for ganhando mais, que essa porcentagem também aumente. Que você não faça o seu consumo acompanhar o tanto que você ganha. Então, se você pensar em termos percentuais, cara, você zerou a vida nesse quesito aí. Você vai ter uma vida boa, porque muita gente acha, ah, tem que ser mão de vaca pra ser investidor. Não, a maior groselha que tem, não existe isso. Então, se você pensar em termos percentuais, ah, hoje você ganha mil reais e investe 5%, tá bom, se um dia você ganhar 10 mil reais e investe 5%, já faz uma puta de uma diferença. Então, pensar em termos percentuais, eu acho que é um grande diferencial. E falando em investimento, você é o cara do longo prazo. Se a gente for olhar esses eventos que tem de grande volatilidade no mercado... Uma grande oportunidade sempre, cara. Porque, eu não sei se é por ser dono de caso de análise, então a gente tem vários especialistas, vários analistas que cobrem setores específicos. Então, ah, tem um cara que é específico do setor de tecnologia. Tem um cara que só cobre alimentos e bebida. Tem um cara que só cobre equipamentos industriais. E como eu convivo muito com esses caras, pra mim é muito fácil ver que, por exemplo, na pandemia, vários setores que todo mundo achou que ia se lascar, o valor adicionado por essas empresas cresceu e o preço caiu. Então, cara, março, abril e maio de 2020 foram os meses que eu mais aportei na minha vida. Falei, cara, eu preciso vender tudo que eu tenho. Preciso capitalizar pra colocar na bolsa. Porque eu vi empresas centenárias perdendo 40% de valor por causa de uma pandemia, que a gente sabia que em algum momento seria contornada. Então, hoje, grande parte da minha rentabilidade não veio de genialidade nenhuma. Veio só de ver, putz, uma empresa que tem 100 anos, em dois meses ela perde 40% do valor? Tá errado. Aí tem oportunidade. Então, eu acabei comprando várias empresas que sofreram muito na pandemia em termos de preço, mas que não sofreram na pandemia em termos de resultado. E isso foi a maior parte das empresas. Pra você ver como as empresas são organismos maravilhosos, cara. Lá dentro tem gente pensando. Pensa assim, você trabalha na empresa, sei lá, que faz esse negócio. Cara, se você fizer uma merda na sua empresa, se várias pessoas fizerem merda nessa empresa e essa empresa de caneca quebrar, de garrafa térmica quebrar, você perdeu o seu emprego. Eu, como investidor, eu só posso perder meu dinheiro que eu coloquei nessa fábrica. Você, estando lá dentro, cara, você pode perder sua principal fonte de renda. Então, assim, a bolsa é o que eu falei. Você troca o seu trabalho pelo trabalho de outras pessoas. Que fazem coisas que você não sabe fazer. Eu não sei fazer essa caneca. Então, você terceiriza a sua incompetência pra quem tem competência naquilo. E as pessoas são muito competentes no que fazem. Então, eu acho que eu sou relativamente competente ensinando finanças e sendo dono de uma research. Mas tem gente que sabe fazer microfone, cara. E mesmo sendo músico, eu não faço a menor ideia de como funciona isso daqui. Entendeu? Então, na pandemia, eventos de grande volatilidade, como eu interpreto, né? Era a pergunta. Eu interpreto como grandes oportunidades. Então, os grandes investidores, cara. Caras que estão aí há 50, 60 anos investindo e que não quebraram no meio do caminho. Eles falam que o melhor momento de compra é quando tá todo mundo saindo correndo, pegando fogo, pelado, berrando. É nesses momentos que você faz os melhores negócios. E eu aproveitei e fiz bons negócios na pandemia. E aqui eu tô falando estritamente business, né? Não tô fazendo julgamento de valor. Ah, a pandemia foi boa pra você? Não, foi péssima. Acho que pro mundo foi péssima. Mas falando estritamente sobre negócios e dinheiro, é justamente nesse momento de maior desespero alheio que quem já é mais macaco velho, que tem mais de 10 anos de mercado igual eu tenho, que consegue olhar e falar, meu, o mercado tá totalmente maluco. E você consegue extrair muito dinheiro da maluquice do mercado. Foi a maior crise que você pegou desde quando você começou a investir? Cara, desde quando eu comecei a investir, sim. Mas quando eu tava na faculdade, eu entrei na faculdade em 2006. Em 2008 teve a crise do subprime americano. Então eu já conheci algumas pessoas que investiam. E essas pessoas que investiam, inclusive, venderam tudo o que tinham na crise do subprime. Porque antes você não tinha acesso à informação. Você não sabia o que tava acontecendo. Você só sabia que você tinha 100 mil reais investido e no outro dia você tinha 50. Você não sabia o que fazer perante aquele cenário. E hoje você sabe, cara. Hoje você sabe. Então, na Insight, por exemplo, que é a minha casa de análise, a gente falou, na hora de montar a empresa, a gente falou, como que a gente gostaria de ter sido tratado quando a gente fez merda no passado? Ah, eu gostaria de ter com quem conversar. Então a gente tem um chat com o analista. O cara chama lá. Fala, ó, Jéssica. Que é uma das nossas analistas que atende no chat. Jéssica, caiu... Magalu caiu 30%. O que que eu faço? Ó, fulano. Nossa recomendação é de compra por causa disso, disso, disso. Nosso potencial de valorização é esse. Então mantenha-se comprado. Cara, era o que a gente queria ouvir em 2008. Só que a gente não conhecia ninguém que investia em Bolsa de Valores. Então a gente investia pouco dinheiro. E a gente perdeu uma parte daquele pouco dinheiro. E depois a gente viu a Bolsa voltar, assim. Sair, recuperar. E a gente falou, putz, era só não ter feito nada. Então as pessoas pensam na Bolsa de Valores como um ambiente que você tem que ficar especulando, trocando de mão, comprando, vendendo. Então, cara, a postura que dá certo é uma postura muito mais passiva do que isso, assim. Então eu acho que isso tem que ser dito. É, igual algumas entrevistas já eu falei sobre isso e vou repetir. As melhores performances são as dos óbitos de carteiras. Porque o pessoal não mexe. Então dá a crise e vai recuperar. Normal, o mercado tende a voltar a crescer. Então são as carteiras que mais performam. Lá os estudos tem aqui nos Estados Unidos que falam sobre isso. Tem um fundo que se chama Voia Corporate Fund. Vocês já ouviu a história desse fundo? Ele é um fundo de 1930. Foi concebido em 1930. E na lâmina do fundo, ali nas regrinhas que o fundo tem que seguir, tá escrito que eles nunca mexeriam no portfólio do fundo. Nunca. Chama Voia com Y. Depois vocês podem pesquisar no Google. V-O-Y-A. Voia Corporate Fund. Então eles pegaram em 1930. É um fundo que existe até hoje. Em 1930, compraram as 30 maiores empresas dos Estados Unidos e atestaram ali um carimbo que não poderia se mexer na composição do fundo. Se a empresa falisse, faliu. Se ela fosse comprada por alguma outra, viraria alguma outra, mas aquela composição não seria mexida. Cara, eles ganham de 90% dos gestores americanos e é um fundo que existe até hoje. E ganha do S&P, inclusive. Porque o S&P é revisitado trimestralmente ou quadrimestralmente, sei lá. Então, é isso, cara. Eu não sei, cara. Eu nunca sei se essa frase é minha ou não, porque o dia que eu ouvi essa frase, eu já tinha tomado uns caramelos bem fortes. Mas uma vez eu ouvi uma frase que fala que investimento é igual sabonete. Quanto mais você mexe, menos sobra. Então, assim, uma postura extremamente passiva eu também não gosto. Eu gosto de mexer um pouco. Mas mexer tem que ser um pouco. É assim, ah, comprei WEG e ela tinha 5% da minha carteira. Ela foi para 15% porque ela valorizou mais que o resto. Opa, vou fazer um controle de risco, tirar esses 15%, voltar dos 15% para os 5%, pegar esses 10% de excedente e distribuir em outras empresas que são melhores oportunidades. Então, assim, mexer demais é ruim e não mexer também eu acho que é ruim. Tem que tentar achar um equilíbrio. Eu acho que, como tudo na vida, tem que saber fazer esse rebalanceamento. É de onde vem a grana. Inclusive, cara, eu desenvolvi um sistema de rebalanceamento que é grátis, que qualquer pessoa pode usar, chamado Carteira Holder. Carteiraholder.com.br Você coloca suas posições, atribui notas às empresas, aos fundos imobiliários, ETF, criptos. Tem um vídeo no meu canal que ensina como é que usa. E ele já vai te falando o que você está mais alocado do que você deveria, ou seja, que você deveria vender um pouco e o que você está mais para trás, que você deveria comprar um pouco. Cara, foi usando esse sistema que eu burlei a crise. Ela recuperou bem mais por causa dos aportes e por causa desse sistema de rebalanceamento que eu criei. De mercado. Então, quando eu olhava aquelas empresas centenárias, tipo Gerdau, Klabin, caindo, volumes impressionantes, e falava, cara, isso aqui não faz sentido uma empresa centenária perder 40% do valor em dois meses. Não faz sentido. E continuando dando lucro. Então, você pega Klabin, por exemplo, que foi um dos cases que eu acho que eu mais acertei. Eu pensei, putz, vai começar a pandemia, todo mundo vai comprar online, ninguém mais quer usar plástico. Então, na pandemia, eu não ia em restaurante, eu não sei cozinhar, então eu tinha que pedir comida e bebida também. Na minha casa, eu falava, cara, todas as brejas que eu compro vêm com um papelãozinho pra eu pegar. Tudo que eu compro de comida vem com um papelão. Tudo isso é produzido pela Klabin, a maior player do setor. Aí eu mando pra cacete pelo produto dela, aí eu olhava em bolsa e ela tava caindo 30%. Aí eu falava, cara, aqui tem uma simetria com o mercado tabu, porque no longo prazo, o mercado é totalmente esquizofrênico, maluco, maluca. E quem já é um pouco mais macaco velho consegue extrair muito valor desses momentos. Então, eu acredito que hoje, na minha carteira, Klabin seja um acerto até maior do que VEG, cara. Que é a que todo mundo fala, né? Que é a nova Magalu, que deixou todo mundo rico, não sei o que lá. Eu acho que eu ganhei mais dinheiro com o Klabin do que com o VEG, porque na pandemia eu comprei muito a Klabin, cara. Caramba, só experiência pra você enxergar isso, né? Não tem segredo. É, você entende, cara. Depois que você lê os caras que souberam ganhar dinheiro, que você entende a mentalidade dos caras, você fala, meu, o cara fica pensando no ambiente micro, ou seja, analisando individualmente cada uma das empresas, e quando o ambiente macro, que é um coronavírus, uma fala de um presidente, um impeachment, alguma coisa, são fatores macro que derrubam a bolsa como um todo. Mas derrubam a bolsa como um todo, mas você vê algumas empresas ali naquele bololô que em termos de resultado até podem se beneficiar, né? Então, mas isso só vem com o tempo. De fato, se fosse quando eu tinha um ano de formado, eu teria vendido. Mas como eu já era um pouco mais macaco velho, eu acabei comprando bastante. É, isso é bom. É bom. Fica calejado, né? Não tem jeito. Agora, esse foi o melhor momento. E o pior momento? Você falou do Wesley V, foi esse também? Foi esse. Não, foi esse, cara. Foi esse. Porque eu era trader, eu era extremamente alavancado, né? O trade te permite isso, ou seja, você se expor mais dinheiro do que você tem. Então, você consegue ali apostar mais dinheiro do que você tem. E eu tava apostando mais dinheiro do que eu tinha. E foi muito difícil, cara. Porque eu vi a notícia, saiu a noite, né? Que o Wesley tinha grampeado o Temer. E eu falei, ah, tá bom. Grampearam o Temer. Foda-se. Amanhã a bolsa vai cair 2%. E vida que segue. Vou perder um dinheirinho. Eu tinha estimado que ia perder uns 10 mil a 15 mil reais naquele dia. E falei, bom, simbora. Consegui arcar com isso. Depois eu recupero, cara. Aí eu lembro que o primeiro refresh que eu dei no site da corretora tava lá, menos 150 mil. Falei, caralho. Isso aqui é novidade. Porque eu operava vários produtos que tinham ligação com o dólar. E o dólar explodiu, né? Quando aumenta a tensão no mundo, todo mundo corre pro dólar. E o Brasil correu pro dólar. E aí, cara, tinha algumas posições que eu queria me desfazer, que eu não conseguia, porque não tinha contraparte. A bolsa ficou fechada durante várias horas. Então, assim, foi um sentimento de impotência muito grande. Então, pra mim, foi não só uma perda financeira, porque eu sabia que eu poderia vender o carro que eu tinha e conseguir uma carta de fiança na corretora, que basicamente tudo iria se solucionar. Mas o fato de você querer sair de uma posição porque a bolsa tá fechada, ou você querer montar uma posição porque a bolsa tá fechada, é muito ruim. Então, o trader, ele passa esses perrengues, que o buy and holder não passa. O cara que investe em boas empresas e deixa elas lá trabalhando pra ele, o buy and holder, ele só pensou naquele momento. Tá bom, o que eu posso fazer em termos de trampo pra que eu aporte mais e pra que eu faça bons negócios. Que foi o que eu fiz agora na crise do 2017. Sendo trader, eu não tive essa experiência barra habilidade, barra capacidade de lidar com aquela com aquela perda e com aquela volatilidade. Então, hoje eu vejo volatilidade como um negócio positivo que te permite fazer bons negócios, mas pra quem é trader, de fato, é um negócio que arranha a tua vida pra sempre, assim, cara. Porque estraga estraga a família, estraga a relação com o amigo, estraga você com você mesmo, você fica zoado. Então, assim, sem querer jogar um balde de água fria na fuça de ninguém, mas já jogando, é assim, trader bom é trader que desenvolve o próprio setup, é trader que estuda, é trader que vive de trade. Não existe... Teve amigo meu que é médico falando ah, não, não, antes de ir pro consultório eu vou fazer uns trades e eu vou pro consultório. Eu falo não, jovem. Você vai perder o que você ganha no consultório, é que você fica trampando oito horas no consultório, só que antes das oito horas você vai perder nessa meia hora antes de abrir o seu consultório você vai perder no trade. Então, eu acho que o investimento é uma coisa sensacional e eu acho que o trade é extremamente complexo pra poucas pessoas e mesmo assim essas poucas pessoas em algum momento elas vão perceber que a conta não fecha, cara, não fecha. Além de não voltar a ser trader, tá claro que você não vai voltar, né? Nossa, não. Tá muito claro. Quais erros você não faria novamente? O que você não cometeria de erro de novo? Cara, eu acho que a alavancagem é um negócio que eu não faria de novo. Alavanca é você se expor financeiramente mais do que você tem na sua conta. e o trade te permite isso porque no trade você só paga a diferença, né? Então, você pode se alavancar em 10 vezes e se você perder 10%, você ainda não perde todo o seu patrimônio. Então, assim, a alavancagem muita gente vê como um fato positivo porque acha que é diferentão do mercado, é melhor do que a média e toda... Eu era um moleque, né, cara? Você acaba achando que você é o mais fodão do negócio. Ainda mais quando você começa acertando, cara. Então, em 2013, 2014, eu acertei demais e eu só tinha dois anos de bolsa. Dois, três anos de bolsa. Cara, o dono da corretora me ligava e falava meu, como é que você faz isso? Fala, eu sou foda, eu sou foda. E aí, depois de uns dois, três anos, eu precisei ligar pra ele e falar, eu sou foda não, eu fudei o bagulho aqui. Então, assim, acho que a alavancagem é um negócio que eu nunca mais vou fazer na minha vida. Alavancar financeiramente. A alavancagem, esquece. Não, nunca mais. Você tem o potencial de ganhar a mais, mas também pra perder o revés ele é pancada. É, e cara, sabe o que é muito louco da alavancagem? Você vai lá, você tem cem mil reais, aí você alavanca em dez vezes. Então, você vai conseguir montar posições de um milhão. E aí você, suponhamos que você acerte. Aí aquele cem mil virou duzentos mil. Cara, com duzentos mil, se você alavancar dez vezes, você já consegue montar posições de dois milhões. Então, você vai, a alavancagem em cima da alavancagem, que foi o que eu fiz, a hora que vem a perda, vem a perda quando você tá na sua maior posição, que é quando você se acha foda, você fala, mercado financeiro, é, eu sou o cara mais foda do mercado financeiro, eu sou o lobo de Wall Street, ninguém mexe comigo, e aí vem a paulada, que pra mim foi a maior lição em termos de humildade, tipo, moleque do caralho, fica na tua aí que você é, fica na tua aí que você é um bosta, saca? Então, acho que a grande cagada da alavancagem é essa, porque você ganha quando você acerta. Você acerta, você ganha muita grana, você pega uma parte dessa grana, você enfia no mesmo sistema de realavancagem, e aí vira uma bola, pode virar uma bola de grana, e vai virando uma bola de grana até a hora que vem uma bola de grana. Cara, no meu caso foi, eu devolvi um ano e dois meses de trampo, alguma coisa assim, em um minuto. Foi na abertura da bolsa, e a bolsa abriu e já fechou. Eu não tive o que fazer. Um ano e pouco de trampo, cara, nove horas na frente da tela. Então aí você começa a repensar a vida inteira. A bolsa funciona normalmente em 252 dias úteis por ano. Então assim, 252 dias úteis, vezes nove horas, vezes 60 minutos, sei lá quanto que dá essa conta. Cara, vai dar zilhões de minutos. Eu perdi em um minuto, porque eu demorei zilhões de outros minutos para conseguir. Então ali eu sabia que meu negócio era investimento, era trabalhar, gerar valor, então ensinar. Então pô, hoje eu ensino, a galera assina a minha casa de análise, a galera compra algum curso de investimento que eu tenha. Cara, hoje eu ganho bem mais do que eu ganhava antes, gerando valor para a sociedade e sem estar naquele risco maluco, saca? Conseguindo dormir mais tranquilo também. Nossa, hoje eu durmo igual uma criança. Então eu tomo um danoninho e é que não tanto por causa do catarrento, né? Que ele acorda bem cedo, mas cara, em termos de conseguir dormir hoje é 100%. E além dessa visão da não alavancar mais, não ser mais trader, mudar para a visão de longo prazo, o que mais mudou desde quando você começou a investir para cá, que já são 10 anos aí pelo menos? O que mais mudou, cara, hoje eu entendo que eu não sou o cornão dos investimentos, cara. O que acontece? Quando você é meio novato na bolsa de valores, sempre que a bolsa cai, você acha que todo mundo está sabendo alguma coisa que você não sabe? Então você fica tenso. Você fala, mano, tá bom, a bolsa esses dias caiu quase 4%. Aí eu falava, se fosse há 10 anos atrás, eu falava, mano, por que caiu 4%? Por que as pessoas quiseram vender? Será que estão sabendo alguma coisa que eu não sei? Hoje é o contrário, a bolsa caiu 4%, bando de idiota do caralho. Estão me vendendo 4% mais barato em empresas que eu quero ser sócio há muito tempo. Então acho que o tempo ele te permite descolar da manada. Essa foi a grande sacada que eu tive. Mas isso, cara, foi demorar uns 7 a 8 anos para eu entender. Cara, hoje para você ter ideia, são 3h22 da tarde que a gente está gravando numa quinta-feira. Eu não abri o meu home broker até agora. Eu não sei se a bolsa está em alta ou em queda. Hoje para mim não é dia de aporte. Hoje é dia de trabalho, de vir aqui fazer uma resenha com você, fazer um network, voltar para a minha empresa, trocar ideia com os analistas, vender relatório, vender curso, vender qualquer coisa. Hoje é dia de trampo. Não é dia de aporte. Então eu não sei como a bolsa está se comportando. Porque foda-se como a bolsa está se comportando. É a opinião dos outros o que faz a bolsa subir ou cair. Só que conforme o tempo vai passando, você fala qual que é a minha opinião. a minha opinião é que eu tenho que comprar a empresa A. A empresa A caiu 5%, eu vou ficar mais feliz, cara. Assim como quando eu vou no shopping comprar um relógio, se o relógio está lá 5% off, 10% off, 30% off, eu vou querer comprar mais o relógio ou menos. Muito mais. Só que por que o relógio que só faz eu perder dinheiro, em teoria, poucos relógios se valorizam, por que quando o relógio cai 30% eu fico mais tenso e quando uma ação que é uma participação de uma empresa que pode me deixar rico cai 30%, eu fico com medinho. Então, só que isso só vem com o tempo. Não adianta eu falar aqui para a sua audiência porque eles vão ter que passar por isso, eles vão ter que vender na baixa, comprar na alta, perder, deixar muito dinheiro na mesa, passar nervoso para de fato internalizar isso. Porque uma coisa é entender, outra coisa é internalizar. E aí, vindo um pouco mais para esse lado do educador financeiro, você falou que é tempo para a pessoa pegar. O que você viu de mudança nessa parte, na sua vida como não só investidor, mas como educador financeiro? Cara, eu percebi que é uma responsa maior do que eu pensava. Então, antes eu fazia uns vídeos bem chamativos, assim, bem, assim, porradaria. E aí, conforme você vai ficando um pouco mais experiente, você fala, meu, tá bom, hoje eu tenho 360 mil inscritos no meu YouTube. Cara, e se alguém ali no meio interpretar de forma errada e fizer uma merda? Eu vou lascar a família do cara, velho. Então, hoje eu tomo muito cuidado, muito mais cuidado da forma com que eu falo. Continua sendo descolado, continua sendo um pouco agressivo até, mas, ao imprimir uma, alguma posição minha, hoje, eu sempre penso que tem muita gente do outro lado. No começo, eu falava, foda-se, eu vou mostrar o que eu faço e a descrição do meu canal até hoje é essa, ó, mostrando pra vocês o que eu faço com o meu dinheiro. Foda-se o que você vai fazer com o seu. Eu tô mostrando o que eu faço com o meu. Então, esse alinhamento de interesse sempre existiu no meu canal. Só que, depois que o tempo foi passando e que muita gente começou a seguir, principalmente depois que eu passei de 100 mil inscritos, falei, mano, são 100 mil pessoas que estão inscritas no meu canal. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque eu posso falar o que é justo e o que é correto pra mim e o que eu tô fazendo. Só que, mano, se o seu Creiço interpretar errado, pode ferrar a família dele. Então, hoje eu começo todos os vídeos muito mais falando sobre a ótica do risco do que sobre o retorno. Então, ó, isso aqui tem um risco tal, tal, tal. Ah, por que eu invisto em Magalu? Acho que foi Magalu que eu fiz um vídeo esses dias. Ah, por que eu acho que Magalu tá barata? Eu não começo o vídeo falando por que que ela tá barata. Eu começo o vídeo falando sobre os riscos que Magazine Luiza tem, por que que caiu aquele tanto e o por que que eu acho que caiu aquele tanto, mas que vale muito mais do que tá sendo cotado. Então, eu acho que a ordem que eu apresento as coisas hoje mudou. Porque eu sei que não é todo mundo que assiste um vídeo de 10 minutos, de 5 minutos. As pessoas às vezes começam a... Ah, assiste um minuto e cai fora. Só que o que o cara pegou naquele um minuto às vezes pode ferrar a família dele. Então, hoje eu tomo muito mais cuidado. E ainda mais hoje sendo dono de research, cara, eu tenho um papel como empresário, como empregador, como... Assim, a régua subiu, entendeu? Então, eu tenho que ter um pouco mais... Tem que ser um pouco menos doido, assim. Então, hoje eu acho que eu sou um pouco mais sensato, assim. E pra esse cara que você falou, você tem que se preocupar com como que você vai comunicar. Quando saber a hora de parar de investir ou quando tem que investir mais? Não, cara, investir é uma atitude que você tem que fazer até você conseguir atingir a sua liberdade financeira. Não existe, ah, parar de investir. O que você pode perceber no meio do caminho é, ah, eu não tenho... Eu achava que eu era... Tinha um perfil agressivão, que eu era moleque doido, mas quando a bolsa caiu 20%, eu me borrei inteiro. Então, talvez eu deva ter um pouco mais de renda fixa. Então, ao invés de você vender a bolsa pra comprar renda fixa, você pega uma parte do seu trabalho e investe em renda fixa. Até o ponto em que a sua carteira como um todo, renda fixa, renda variável, imóvel, tudo que você tem, seu patrimônio, varie num nível que não te preocupe, entendeu? Então, muita gente fala, ah, eu queria investir em fundos imobiliários, mas eu tenho medo. Aí eu falo, cara, você trabalhou 30 anos pra comprar um imóvel e você não tem medo de não ter inquilino? Ah, não, não tenho medo. Tá bom. Pra mim, é uma puta de uma burrice, mas as pessoas têm background diferentes. o cara prefere ter um imóvel, tá sem inquilino, ou seja, pagando o IPTU, não gerando renda, do que comprar um fundo imobiliário que ele já pode começar bem mais cedo, a partir de 80 reais você consegue comprar um fundo. montar um portfólio com 100 reais, com 200 reais, consegue montar uma carteirinha de fundos imobiliários, consegue começar antes fundos que têm vários imóveis, então você vai estar bem mais diversificado, só que tem gente que não consegue ver a volatilidade caindo. E eu sempre falo pro tio do terreno que todo mundo tem, eu falo, cara, o seu imóvel também tá variando de preço, só que não tem ninguém batendo na tua porta pra dar um preço pra ele. Então, o mercado local, não importa onde você esteja, está variando, só que a bolsa, como a cotação varia e vai pra tua cara, espirra na tua cara todo momento, tem gente que não tem a frieza de conviver com isso. E assim, pensando de forma bem racional, é uma burrice do caralho, mas tem gente que não tem essa habilidade, e eu só tive essa habilidade depois de 5 anos, de 7 anos de bolsa, então, acho que é tudo uma construção. Você entrou num tema que é bem polêmico e chama a atenção de muita gente, que é a casa, porque é cultural, aqui no Brasil, ainda é o sonho da maior parte dos brasileiros ter a casa própria, e paga 30, 30, 30, 30, 30, 30, o Silvão que, Silvão que ferrou nós com essa daí. Só que hoje você mora de aluguel. Sempre moro, provavelmente eu sempre vou morar, cara. Então, como que sua família lidou com isso, vale mesmo a pena, porque você mora de aluguel por algum motivo hoje? Cara, na ponta do lápis muito provavelmente vale a pena. E a minha conta é muito simples. O meu pai, por exemplo, os meus pais, eles já tiveram, quando eles eram crianças, alguns problemas, tipo, a família foi despejada, mora de aluguel foi despejada da casa, tinha que ficar pingando de casa em casa, negociando com o seu barriga. Então, o background deles foi esse. e quando eu decidi morar de aluguel, assim, não que eu tenha que me explicar para ninguém, mas o meu pai é um cara bem próximo de mim e ele é engenheiro. Então, assim, se eu ganhar meu pai no Excel, eu ganho dele, entendeu? E eu já sei disso. E aí eu falei, pai, ó, apartamento aqui que eu moro hoje vale 3 milhões, por exemplo. Eu pago 12 pau de aluguel. Quanto que isso dá do valor, quanto que eu pago mensalmente, proporcional, ao valor do imóvel? Ah, deu, por mês ali, deu 0,3% do imóvel que vale alguns milhões. Então, eu moro relativamente bem. E esse imóvel que eu moro hoje já estava vago há algum tempo. Ou seja, ficou vago. Porque é um imóvel de alguns milhões e não tinha gente para alugar e pagar aquela grana. E meu pai foi entendendo. Eu falei, hoje o que eu pago é 0,3% do valor do imóvel. E hoje, a minha carteira de fundos imobiliários, que é a carteira de fundos imobiliários da Inside, que é a minha caixa de análise, rende 0,69% ao mês. Então, o meu investimento rende 0,69%. O que as pessoas pagam para alugar os imóveis que eu sou dono é 0,69%. Eu ganho 0,69% e gasto 0,3%. Esse 0,49% que eu enfio no bolso é lucro, fruto da minha esperteza. Só que o fruto da minha esperteza vem do fato de eu saber quais são os imóveis que estão dentro do meu fundo imobiliário. Então, eu passo na frente do shopping Cidade Jardim, eu sei que eu sou dono... Eu vou me lembrando das coisas, entendeu? Eu estudei aquela birosca. Então, eu sei de quais imóveis que eu tenho uma participação. Passo na frente daquela torre que fica na frente do Eldorado, do shopping Eldorado, aqui em São... O bom de morar em São Paulo é isso. Toda grande avenida que você pegar vai ter algum imóvel cujo dono é um fundo imobiliário e que provavelmente que eu tenha uma participação ali. Só que se não for visual, se você achar que você foi lá e digitou um negócio e que não significa nada, cara, quando cair você vai querer vender. E os fundos imobiliários estão muito baratos. Então, quando eu passo na frente dos shoppings que eu sou parcialmente dono, dos prédios das lares corporativas que eu sou parcialmente dono, eu falo, meu, isso aqui está com desconto absurdo. Vou comprar mais. Mas você tem que conseguir visualizar. E é por isso que falando em fundos imobiliários, eu acredito que é muito importante a pessoa digitar o código do fundo imobiliário no Google. Ah, quero investir em KNRI11. KNRI11, site oficial. Vai ter o site oficial do KNRI11. Você clica em portfólio, vai aparecer todos os imóveis que o fundo é detentor. Então, quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está comprando participação naqueles imóveis. E aí, se você morar em São Paulo, no Rio, ou em Minas Gerais, nos grandes centros, sempre que você passar na frente desses imóveis, você tem que conseguir visualizar que uma parte daquilo lá é teu. Se não, você pira a minha mãe e você vende, aí você perde todo o seu dinheiro. É assim que as pessoas perdem todo o dinheiro na bolsa, na verdade. É o mais normal. Agora, você mostrou esses números e o seu pai convenceu. Na hora, na hora. Ele só não vendeu a casa dele que ele mora com a minha mãe. E minha mãe não é boa de Excel. Minha mãe quer ver a casinha, o terreninho. Então, é um raciocínio um pouco mais simplista. Mas eu consigo entender também que tem a ver com o background dela, com as vivências dela. Então, eu nunca passei a experiência de ser despejado de uma casa que eu vivo de aluguel. Então, eu não vou julgar minha mãe que já foi despejada de dezenas de casas. Agora, você falou do seu filho que ele vindo, 10 meses, mudou o seu jeito de portfólio, a carteira aumentou a renda fixa. Fora isso, teve alguma outra alteração que ter um filho agora virar pai? O custo aumenta. Tem jeito, né? Em termos de portfólio, aumentou a minha reserva de emergência e custo aumenta também, cara. Só que é incrível que você não sei o que acontece, você acaba ganhando mais também. Não sei, você trabalha de uma forma diferente porque você tem um propósito diferente. Então, você não trabalha necessariamente pelo dinheiro, você trabalha porque pessoas dependem de você e que você, pessoas que você ama e que você vai trabalhar ad infinitum para elas, assim. Então, mudou que eu comecei a ganhar mais, minha empresa foi para outro patamar, eu enquanto empreendedor fui para outro patamar porque você tem com quem fazer as coisas, né? Quando você é sozinho, se você é solteiro, nada contra, cada um faz o que quiser da vida. Mas, e eu vejo muita gente reclamando, ah, meu casamento só me dá despesa, não sei o que lá, meu filho só me dá despesa. Cara, mas você pode ter certeza que pelo menos você tem um, se você faz o que você gosta, igual eu faço, você tem um legado que você vai deixar, então você trabalha melhor, você pensa no que que está envolvido ali, então, acredito que a minha receita, ela exponencializou também depois que eu tive meu filho, os gastos subiram, mas a receita também subiu porque você não tem medo de nada, você fala que, você fala, mano, na outra ponta tem um catarrento que depende de mim e eu vou fazer de tudo para tentar dar as melhores oportunidades para ele, não quero dar, ficar mimando, dando coisas que ele não precisa nem nada disso, mas eu quero, ah, pai, passei em Harvard, mano, eu quero poder pagar Harvard para o moleque, é só isso que eu me importo, foi só com isso que o meu pai se importou comigo e eu acho que deu relativamente certo, só que. E para quem é casado, tem filhos, ou vai ter, ou para quem é solteiro, mas quer começar a investir, que dica que você tem certeira para essa pessoa começar? Cara, eu acho que a primeira dica seria abrir uma conta numa corretora, as pessoas, elas acham que investir é no banco que se faz os melhores investimentos e não que os bancos tenham investimentos ruins, tá? Eu acho que as corretoras costumam ter produtos melhores do que os bancos, mas só o fato de você separar a instituição financeira que está, o que você recebe, então normalmente as pessoas recebem a grana, o cara é CLT, trabalha para uma empresa, recebe num banco, se ele não pegar e tirar desse banco, dessa instituição financeira, a grana que ele vai investir, se o investimento dele estiver sempre pairando lá, ah, entrei no site do banco e está lá os meus investimentos, puta, às vezes você vai querer comprar um celular que você nem precisa, por exemplo, e é mais fácil você tirar e já fazer merda com aquele dinheiro, então assim, acho que a dica certeira e a primeira é abra uma conta numa corretora, cara, separe o que que é a grana do teu véio do futuro do que é a grana do seu eu agora que você vai pagar a conta de luz, conta de água, condomínio, aluguel, isso tem que estar no banco, não tem outra opção, mas o seu eu do futuro tem que estar em outra instituição, você tem que pegar essa grana e transferir do seu banco para uma corretora, porque você fala que estar na corretora é para quando, ou para quando der merda, ou para quando eu me aposentar, para quando eu atingir a independência financeira, as pessoas que juntam as duas coisas numa única instituição fazem bosta, fazem, em algum momento você vai, às vezes você está meio triste, você está meio carente, aconteceu alguma merda, não sei quem, morreu alguém na tua família, você vai tentar compensar com o consumismo e pegar a grana do teu eu do futuro e trazer para o teu eu do presente, e se está em outra instituição, a chance de você fazer isso, você vai ter que fazer uma transferência, você fala, mano, será que eu vou fazer essa transferência? Porque no site do banco você aperta dois botões, já está na tua conta corrente, no dia seguinte você vai lá e compra um Bentley, sei lá, alguma coisa que você não precisa necessariamente, então, acredito que essa distinção entre corretora para investir e banco para os seus gastos triviais sejam a dica inicial assim que eu daria. Ah, eu quero dar os primeiros passos em bolsa, fundos imobiliários, você vai adquirir participação em imóveis, você vai receber renda mensal, como se fossem aluguéis, então, quando eles caírem de cotação, você não vai se sentir tão mal, porque está entrando grana na sua conta por outro lado, então eu começaria por fundos imobiliários. Bom, muito bom, bom, simples, abrir conta em corretora hoje de casa, você abre conta em qualquer um, 15 minutos, rapidinho você abre e começar a investir também em fundos imobiliários, é um, dois, muito bom. Fora isso, tem algum livro que o investidor iniciante tem que ler? Você recomenda? Tem um que eu li, é um livro novo, até poderia recomendar Pai Rico, Pai Pobre, qualquer coisa desse tipo, que são os clássicos, mas tem um novo cara do Morgan Housel chamado A Psicologia Financeira, esse é um livro, foi o único livro que eu já li três vezes na minha vida e tem alguma coisa ali que eu ainda não consegui absorver, é um livro desse tamanho, pequenininho, cara, de fácil leitura, a primeira vez que eu li ele, eu li em um dia e meio o livro, eu falei, eu virei para a minha mulher e falei, esse fim de semana esquece de mim, que eu comprei esse livro, é maravilhoso, Psicologia Financeira do Morgan Housel, todo mundo que perde dinheiro tem, muitas vezes a pessoa escolhe a melhor empresa para investir, o melhor fundo imobiliário, o melhor estoque, que é a empresa lá de fora para investir, o melhor BDR, as pessoas costumam fazer análises boas, elas tem um tino bom para análise, mas na parte psicológica, cara, é onde as pessoas se lascam, esse livro chama Psicologia Financeira, é tipo um cérebro de dólar, assim, a capa, foi um livro que me, assim, com 10 anos sendo economista, bolsa de valores, achava que já sabia quase tudo, depois você lê esse livro e você fala, mano, eu ia cometer um monte de merda na minha vida que esse livro me ajudou a não cometer, então, a Psicologia Financeira do Morgan Housel, para mim, é uma leitura obrigatória, para quem quiser se aprofundar um pouco mais e ir para uma leitura intermediária, para entender como é que a economia funciona, tem um muito bom também de um brasileiro chamado Alexandre Versignazi, chamado Crash, Uma Breve História da Economia, parece que é só de história da economia, só que, cara, ele pega um negócio que aconteceu em 1850 na Holanda e relaciona com alguma coisa que a gente está vivendo agora, então você entende como a economia funciona, porque no fim das contas quando você investe em bolsa, você está investindo em empresas que atuam em algum setor da economia, então, ao ler, cara, esses dois livros deveriam ser leitura obrigatória, para todo mundo. Muito bom, muito bom, então, vou ter que encerrar, infelizmente, mas foi muito bacana, só olha para a câmera lá, dá um recadinho final para quem acompanha a gente, deixa as redes sociais, tudo em YouTube, Instagram. Não, animal, me sigam lá, no YouTube é Pit Money, no Instagram, eu tenho um perfil um pouco mais pessoal que é o Lucas Pit, que eu mostro o meu filho, eu mostro a minha mulher, eu mostro eu tocando também, bateria, e falo de investimento também, e tem um perfil profissional que é Lucas Pit Money, que é só análise de investimento, é para a galera mais nerd, e cara, é isso, me sigam lá, invistam de forma que te deixe tranquilo, muita gente fica viciada em bolsa, e acha que tem o perfil para ter 85% em bolsa, igual eu tenho, e não tem, eu acho mais legal, é igual você pular num lago que você nunca entrou, você vai lá, bota o pé, você vê a temperatura, você empurra o amigo antes, vai lá antes, aí você empurra o teu amigo, e vê a profundidade, vê se ninguém se afogou, então acho que investir é uma jornada que tem que ser eterna, se você morrer no meio do caminho, vai lascar você e todo mundo que depende de você, então vai na manha, vai aumentando a sua porcentagem em bolsa, até o ponto em que você se sinta confortável, porque investidor, eu tenho uma frase que fala, investidor borrado só faz burrada, anotem isso, investidor borrado só faz burrada, então assim, ficou preocupado, já dá um passo para trás, é melhor do que você dar um passo para frente para recuperar aquele dinheiro, você vai perder mais dinheiro, tua família vai cair em desgraça, vai ser uma merda, então vai na manha, porque a jornada é longa, e todo mundo que ficou bilionário teve uma jornada longa, raramente você tem um bilionário que não tem o cabelo branco, então vai na manha, que a jornada é mais longa do que parece. Pois é, se não é cabelo branco, é herança, geralmente, a maioria é herança. Se não é do cabelo branco, veio algum cabelo branco. Exatamente, exatamente. Bom, queria agradecer a participação, foi muito bom, Pitty, espero que você tenha curtido aí em casa também, então, espero que você tenha notado bastante coisa do que ele falou, gravado aí na memória, e é o que eu falo todo o episódio, a gente chama aqui uma galera que já está rodada no mercado, tem conhecimento, para poder agregar conteúdo para você. Escreve aqui embaixo, quem você quer ver aqui conversando comigo, para você poder aprender mais também, a sugestão de tema, manda aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, segue a gente no Instagram, arroba moneyplay underline podcast, e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Fechado? Te vejo no próximo Money Play. Tchau.